Tchê! Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, seguinte, no vídeo de hoje, como vocês viram pelo título e pela thumb, vou mostrar pra vocês como é o Canadá na primavera, beleza? Seguinte, já faz alguns meses, semanas, meses, que a gente tá na primavera. Porém, tipo assim, eu não tinha parado pra filmar pra vocês, beleza? Então assim, vou pegar hoje, já que eu tô de bike, vou pegar bike, vou sair pelas ruas aqui e vou mostrar como é o Canadá na primavera. Vou mostrar alguns parques bonitos que tem aqui, vou mostrar alguns bairros que tem algumas casas bem massas, bem lindas, pra vocês verem, terem uma noção de como é realmente o Canadá na primavera, beleza? Vou botar um pedacinho aí de como o Canadá tava quando a gente chegou, que foi no inverno, beleza? Saca aí! Galera, olha as casinhas cheias de neve, gente. Que top, cara! Olha a pista! Olha a pista, velho! Chegamos no Canadá, cara! Meu Deus do céu! Como assim, velho? Pisamos no Canadá, chegamos na neve! Vocês, se liga! Olha esse carro! Como é que tá? Vou tentar mostrar outro aqui. Olha esse carro! Mano, que olha só como está aqui hoje! Olha que loucura! Tá com frio? Top! Tá bom! Olha isso, olha isso! Como vocês podem ver, aqui tá cheio de neve. Olha a altura, olha a manhinha e olha ali a neve. Dei quando foi apertado de neve, ontem à noite. Foi. E foram 30 centímetros de neve que caíam. E foram 30 centímetros de neve, ontem à noite. Não, ninguém pode controlar a linda rock e roll. Meu nome é gravidade. E aí Can I follow you back to your room? Watching you bloom in the light of the moon. Can I follow you back to your arms? Wash it all off in the river of your heart. There's a million different songs that I'll write you singing. Watching you bloom in the light of the moon Your loneliness will never be lost on me So reach out and love, and don't be a stranger Don't be a stranger Turn up the stereo, the sound is taking hold You dance like no one sees, a private galaxy The music of your soul, a symphony composed Your words are wasted on me, you're late Can I follow you back to your room? Watching you bloom in the light of the moon Can I follow you back to your arms? Wash it all up in the river of your heart There's all your different songs that I like to sing Watching you bloom in the light of the moon Your loneliness will never be lost on me Cês viram? Então assim, a gente chegou no inverno, tava tudo branco Tudo nevando, tudo seco, tudo morto Agora hoje em dia, como cês tão acompanhando Quem acompanha o canal sabe Tá desse jeito aí So reach out and love, don't be a stranger Can I follow you back to your room? Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Oh, on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna waste what's left I don't wanna waste a beat And on and on we'll go We'll go Through the wastelands, through the highways vocês virei tem muitos lugares hoje bonitos muito verde verde daqui ó eu me apaixonei pelo verde do canadá porque porque aqui abre um verde comum é um verde muito forte é um verde brilhoso você vê aí no vídeo achar ele deve ter ajustado as cores mas eu não ajusto deixou original então assim é muito linda e ver daqui é muito vivo hoje essa semana que e hoje tá sendo uma semana meio chuvosa não tá pegando tanto sol tá mais frio então assim não tá aquele clima de sol legal para mostrar para vocês mas e seria uma desculpa se não fosse gravar então vou gravar do mesmo jeito e aí eu pego outro vídeo de outro dia num dia mais bonito melhor para gente gravar beleza mas como vocês estão acompanhando pelo alguns mais que eu tô colocando de outros vídeos já dá para ter uma noção legal fechou então bora partir vamos pegar a bike e let's go let's go vou levar vocês primeiro para um lugar bem bonito que eu acho aqui do Canadá bem verdinho é um parque que geralmente eu vou nos vídeos alguns aí já vão conhecer e já vão saber beleza mas é isso chegando mais lá na frente eu volto com vocês só bora e aí rapaziada só bora tô aqui numa das principais ó tem essa shoppers o dolorama ali na frente vou esperar agora se não abrir e partiu bora para o parque eita quase uma batida ao vivo clima tá bem gostoso não tá nem quente nem frio tá bem tranquila vai até para mim aí abriu bora um bora galera fica com os aí galera chegando agora em um dos parques que eu acho muito bonito que tem muito verde olha isso cara na moral esse aqui é muito lindo e para tudo que você ver tem verde olha massa também tem as bike olha alugar se você quiser alugar as bike o dia todo uma hora três horas massa tem uma galera jogando basquete e agora eu vou entrar aqui agora no parque e mostrar aqui dentro para vocês como é que é e agora é só bora ó vocês podem ver que tem um pessoal jogando basquete vou entrar aqui no parque pessoal passar ali o cansa aí fi nossa vou botar tendo mais leve aqui mais para lá para vocês verem que tem um parquinho deve ter gente treinando agora olha tem gente jogando aqui o pessoal gosta de passear com um cachorro então esses parque tem um cachorro grandão porém a maioria é bem doce e tal mas eu não curto não mas olha aí ó rottweiler tem vira-lata pitbull tem de tudo aí aqui tem uma parte do pessoal treinar aí ó e aí ó aí o cachorrão branco é um rusco acho não ela é outra raça aí mas ó que bonito agora é um parquinho ó isso aqui é muito massa ó isso aqui no inverno não tinha galera e no verão na primavera no caso que a gente tá terminando de primavera tá no final tem esses parques ó fica jogando água da flor da serpente do chão ó e a criança brinca e tal bem divertido muito massa esse bar aqui é bem tranquilo bem calmo eu gosto bastante olha só vou dar uma volta no parque só para vocês verem e não dá uma volta suave e aí esse estilo de bike velho negocinho para levar o bebê então é isso vamos sair desse parque já bora andar pelas ruas vamos ver para onde é que a gente pode ir aí galera eu acabei achando aqui um brinquedo vou mostrar para vocês não vou pegar mas só para mostrar para vocês o que tem aqui e essa minha aqui de patinete muito massa pretendo comprar um para o canal aí para vocês verem como é que funciona esse negócio muito massa é um trator e tipo um baldinho azul vocês conseguem ver é um caminhão mas tem mesmo brinquedinho para as crianças deve ter mais coisa por essa rua só que eu vou vou dar uma volta olha tem coisa aqui ó tem colchão cama vou mostrar aqui para vocês olha isso gente vou mostrar aqui para vocês aí ó cama colchão e muita coisa não deve ter mais coisa nessa roça a rua que é boa e é uma caixa azul ali e vai ficar não sei se tá no lixo lá não só para só para cama e agora o sol tá começando a aparecer tava no clima nublado para chuva hoje choveu mas o sol tá abrindo e lembrando que agora é 18 horas 6 horas da noite só que aqui é dia aqui é muito massa esse negócio de clima porque eu vou dormir nove e meia e tá de dia ainda tá entardecendo né tipo quero anoitecer é muito massa e a prioridade aqui do pedestre do ciclista fez que é muito massa esse aqui o respeito que o pessoal tem pelo pedestre ó já vamos entrar aqui né nessa avenida a típica de filme vou entrar aqui para vocês ver a escola vai entrar na na escola tô nem aí nem estudo mas vou entrar e na volta quando tiver voltando para casa eu entro no outro campo que é bem top também olha essa casa velho e olha essa casa aqui louco essa imagem de filme esquece pai é muito lindo ó tem esses duplex triplex aqui ó ali ó bonitão hein caramba o que tem aqui ó e aí a rapaziada como é bonito bonito a nossa esse aqui parece a floresta do King Kong e aqui é uma escola ó ó ó que lindo bonito aqui bora sobe aqui é uma subidona você tem basquete ó Nossa que bonito velho e aí rapaziada deu uma parada aqui ó vai que louco velho aqui aqui é muito bonito mano na moral lindo hein é muito massa então só bora descer vamos partir voltar para casa agora beleza e o último ponto vou mostrar para vocês que é muito bonito aqui é um campo que tem lá perto de casa que já gravei vários vídeos lá vocês vão pirar então só bora deixa o like aí comenta embaixo aí a que parte você achou mais bonito até agora e comenta você o que você achou bonito tipo assim é vocês acharam bonito porque olha só a cor desse verde cara não tem coisa esse vídeo que você não ajuste as coisas tem como ajustar botar mais saturação mas é que tá cru tá sem nada então muito lindo então comenta aí embaixo que você tá achando deixa o like aí se inscreve no canal galera eu fui ver o gráfico e tem dizendo que 30 porcento as pessoas que assistem os vídeos é inscrito e 70 porcento não é beleza então assim você aí que não é inscrito já se inscreve tipo é simples é só você baixar a telinha apertar no botão de se inscrever e clicar no sininho e apertar em todas eu acho que precisa só disso cara então escreve aí não custa nada só descer a telinha se inscrever beleza você que tá na TV custa nada também eu sei que às vezes dá uma preguiçinha mas é isso vai ajudar então só bora let's go e bora e aí e aí e aí e tem que o bro e tudo só bora gente let's go ó para quem não tá ligado esse doce aqui é uma loja onde vende pão de queijo algumas coisas do Brasil e tal muito legal tem até um pessoal jogando beisebol vou tentar mostrar pra vocês deve estar tendo algum treinamento aí vocês estão vendo galera olha isso que louco olha que top é beisebol então isso aí é um campo de beisebol vou tentar mostrar pra vocês esse campo de outro ângulo que é lá de cima ele é muito lindo e grande vou mostrar pra vocês aí rapaziada o campo de outra visão, olha que louco assim o campo fica bonito olha lá, os caras treinando e o campo é gigante vocês estão vendo isso muito massa top hein, aí pra lá tem uma pracinha com as crianças e é isso vou mostrar outro que é o último que é logo aqui do lado o massa é esse que fica do lado então vou mostrar pra vocês bora ó aqui tem dizendo aí rapaziada aqui tem dizendo don't enter mas traduzindo pro português o que que isso quer dizer é não entre mas vou traduzir pro brasileiro entre então bora entrar aqui é o lugar que eu já perdi brinquedos eu gravei vários vídeos mas olha como tudo tá verdinho cara tudo com vida aí o campo ó e milagre que agora tá quase ninguém acho que é porque justamente tava chovendo hoje mais cedo tá tudo molhado vamos entrar aqui e dar uma volta dá só uma volta aqui em volta do campo e partir o casa será que eu entendi as mãos? quase aqui é um dos lugares que eu mais gosto pra gravar é grande, é espaçoso, é bonito tem campo tem quadra pista pra correr ó muito top ó que lindo olha aqui essa visão aqui eu perdi um brinquedo foi meu boomerang bora pra casa então galera chegando em casa eu volto com vocês fechou então só bora deixa o like se inscreve no canal e partiu let's go bora aí rapaziada cheguei em casa e é isso então é isso esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado beleza esse é o Canadá em primavera tipo assim não tinha mostrado pra vocês ainda então pra não ficar em branco mostrei agora beleza então deixa o like aí comenta em qual parte mais bonita você achou claro que eu só mostrei coisas perto da minha casa se vocês quiserem eu faço uma parte 2 indo pra outros lugares fechou então é isso comenta embaixo fechou se inscreve e até o próximo vídeo valeu falou e fui tchau